E aí, aqui é o Léo e nesse tutorial, como localizar uma pessoa pelo WhatsApp utilizando uma função do próprio WhatsApp que poucas pessoas conhecem ou utilizam. Uma função oficial do WhatsApp que você consegue compartilhar a localização em tempo real e saber exatamente onde a pessoa está. Lembrando, na descrição tem dois links, tem um link do meu grupo no Teler com dicas de ganhar dinheiro pelo celular e outro link de um tutorial do WhatsApp como saber se a pessoa clonou o seu WhatsApp ou não. Clica aí e dá uma olhada. Vamos lá então. Estou aqui em uma conversa do WhatsApp. Você precisa somente fazer isso. Acesse a conversa do WhatsApp que você quiser. Você vai clicar aqui no íconezinho aqui do Clips para poder compartilhar alguma coisa. Você vai escolher a opção localização. A função que normalmente as pessoas utilizam é essa daqui, localização atual, que mostra mais ou menos onde você está. E essa é uma função que as pessoas mais utilizam. E a função bacana, pulo do gato aqui. Em localização em tempo real. Você clicou aqui, ele vai te dar uma mensagem e tal. Você clica em continuar e você escolhe o tempo que a pessoa vai ter acesso à sua localização em tempo real. Ou seja, se você mudar de lugar, você pegar o carro e ir para outro lugar, a pessoa vai saber exatamente onde é que você está. Tem de 15 minutos, 1 hora, até 8 horas. Você pode colocar um comentário e clica em enviar. Clica em enviar. A partir do momento que a pessoa clicar aqui, você consegue localizar exatamente onde a pessoa está. A pessoa pode te enviar, você pode enviar para uma pessoa. É um recurso muito top do WhatsApp, como eu falei. Nem todo mundo conhece. O recurso está meio escondido ali, mas que é bem interessante. Está aí a dica. Na descrição tem os links que eu falei antes. O grupo no Telegram, a dica do WhatsApp. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.